No decorrer das produções desses filmes, nos proporcionou parceiros, amigos para uma vida inteira, como o nosso querido Jorge Andrade Jabal, sempre prestativo e dedicado. Bom, bacana, eu fico muito feliz de ter feito parte dessa história, viu Fabrício, aí da plateia Filmes. Tenho um orgulho enorme de ter participado. Fabrício, muito obrigado e um abraço aí para o nosso Francisco, que hoje ele não está aqui conosco, mas está presente sempre aí nos cinemas, que fez uma história inacreditável.